Três pessoas foram presas suspeitas de participação em um feminicídio na cidade de Itinga. O caso foi registrado no dia 28 de maio, que nós falamos do crime aqui no BG, né? Relembrando, a vítima, ela foi morta com um golpe de faca e depois teve a casa incendiada. Você se lembra disso? Pois é, o Dira Mendes traz os detalhes pra gente, pode balançar. Nico, a Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão no município de Itinga. São três suspeitos aí de terem participado do feminicídio que aconteceu no último dia 28 de maio. Caso que nós mostramos aqui no Balanço Geral, a vítima foi morta com golpes de faca e em seguida o corpo foi incendiado. A motivação desse crime seria um desentendimento entre um dos autores e a vítima. Esse caso gerou uma grande comoção aí no município e esses autores agora vão ter que dar explicações para a justiça. Dira Mendes para o Balanço Geral. Valeu, Dira Mendes.